O PSC que pede orientação. Senhor presidente, o PSC entende que o texto que veio do Senado, ele está apoiando a regra que nós já temos hoje. Ou seja, nós vamos ter 12 meses antes das eleições para fazer a filiação. Então, entendendo que esta é a melhor alternativa para o Brasil hoje, nós vamos votar com o PSDB votando sim a emenda. Em votação, o destaque...